Então, a cosmologia é o estudo do universo, como ele se comporta, como ele surgiu, como ele evoluiu, a dinâmica dele, né? Então, a pergunta, na verdade, tem que ser o que é o universo, como a gente descreve o universo. E o universo é, num certo sentido, tudo. Mas, é claro que a cosmologia não tenta descrever tudo. Ela não tenta descrever esta sala, ou a pessoa aqui do Raul, ou mesmo esse planeta, ou mesmo este sistema solar. A cosmologia tenta descrever o universo nas suas grandes escalas, né? Então, aquilo que a gente, hoje em dia, determina e tenta utilizar para descrever a cosmologia são galáxias. As galáxias que estão aí distribuídas no universo, muito distantes da gente. Tipicamente, galáxias estão a milhões de anos-luz de distância da gente. As galáxias mais distantes que a gente observa estão a vários bilhões de anos-luz de distância da gente. E a gente usa essas galáxias, hoje em dia, para estudar o universo. Mas, se você for suficientemente no passado, nem existiam galáxias. O universo era feito de coisas mais elementares. Uma sopa de partículas que não tinham ainda coagulado para formar galáxias. Então, o universo tem uma história. Ele vai evoluindo, vai mudando de características, vai passando a ter uma certa expressão para ter uma outra depois. Um elemento fundamental dessa dinâmica, dessa história, é que o universo se expande. Isso foi descoberto no início do século, nos anos 30 do século passado, pelo Hubble. E, hoje em dia, a gente sabe que o universo se expande por inúmeras observações. E ele vem se expandindo desde que começou, há aproximadamente uns 14 bilhões de anos atrás. Essa expansão, a gente sabe que ocorreu de uma maneira mais ou menos trivial durante boa parte da história do universo. Você imagina que, quando você tem uma expansão, a atração gravitacional desses objetos, dessas galáxias entre si, é tal que, se elas estão se afastando, a atração vai querer puxá-las de volta. Então, essa atração vai diminuir a taxa de expansão. Então, com o tempo, essa taxa de expansão, a gente sabe que ela, durante a maior parte do tempo do universo, ela diminuiu bastante. Então, lá nos primeiros mil, cem mil, um milhão de anos de vida do universo, a expansão era muito mais rápida do que hoje. E ela foi caindo com o tempo. De tal forma que, hoje em dia, o universo é muito maior, muito menos denso do que era antes e muito mais frio do que era antes. Então, se você rodar o filme para trás, a gente sabe que o universo, no começo, era muito denso, muito quente e se expandia muito rápido. Então, essa transição entre um estado inicial muito denso, muito quente, até um estágio final muito grande, frio e esparso, a gente tenta descrever com a cosmologia essa transição. Um dos problemas que a gente conhece, hoje em dia, é que essa expansão, misteriosamente, deixou de ser uma expansão desacelerada, que a gente acredita que seria causada pela atração gravitacional das coisas, das galáxias entre si, por exemplo, para se tornar uma expansão acelerada. Então, hoje em dia, a gente está deparado com um grande mistério, que é por que o universo começou a se expandir de maneira acelerada. Não há uma explicação boa para isso, não há nada que seja claramente uma teoria, uma ideia que domine sobre as outras e que seja superior do ponto de vista teórico, que caiba na física como um todo. A cosmologia é parte da física, então a explicação para os fenômenos do universo tem que caber dentro da física e a explicação para a energia escura é algo que não cabe bem dentro da física ainda, é um grande mistério. Então, essas são algumas das questões que a gente se coloca hoje em dia. Como é que a gente explica essa expansão e essa evolução do universo frente a esse fato de que parece que o universo hoje em dia está se expandindo aceleradamente. Cosmologia é mesmo um assunto muito interessante. Para saber mais sobre o professor Abramo e suas linhas de pesquisa, cheque o link na descrição. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok?